Boa tarde, vamos continuar a musculação hoje, já aquecemos, alongamos e vamos fazer muscula, muito obrigado, se gostaram do vídeo deixe o like e compartilhe, inscreva-se no canal, se for comprar pela internet, utilize o link na descrição. A gente vai, a gente vai com tudo, né Ciri, vamos ver até Ciri Gó, Ivan, bom dia, vai Ivan. Meu amigo Bob, estamos atravados aí para dar um alô para você aí, mas está aqui na escuta, mandou um alô para nós aqui de Palo Alto, para todos aqui de Olímpico de Noronha, e todos aí de Santa Rita está por cair, manda para nós uns decanautos aí, olhos secos. Estamos aí na escuta, beijo, oi, vamos lá, abraço Bob, boa sexta-feira. Boa sexta-feira para você, viu seu lindo, Bob, bom dia, sextou, está vendo, é lá em Londres, bom final de semana, com muita paz, alegria e diversão, né, ao lado dos seus, olha o Henrique lá em Londres, está curtindo a gente, você viu que maravilha, oi Adete, bom dia. Bom dia, querido Bob, e aí, tudo bem? Muita chuva em pé, descendo a água, não sei se Santa Rita está também, mas um beijo, um bom final de semana, muito obrigada por tudo, Deus te abençoe sempre, 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 você mora nos nossos corações. Viu, menino bom? Um beijo, fica com Deus, abração. Um beijo, viu Odete, coisa maravilhosa, né, você também mora aqui nos nossos corações, né, está sempre com a gente, viu, maravilha, né, a Odetezinha, viu, muito obrigado, né, está sempre morando nos nossos corações. Bom dia, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho, eu deixei para falar isso na parte final do nosso programa, né, a gente sempre dá bom dia, mas tem algumas coisas que a gente, às vezes, não pode deixar passar. Daqui a pouquinho, inclusive já falou aqui, né, Didi, no nosso Rádio News, mas daqui a pouquinho eu quero comentar sobre esse assunto com vocês. Então fica ligado aqui, né, a gente já noticiou sobre isso, daqui a pouquinho eu quero falar sobre esse assunto da Maria Mendonça, uma coisa, né, uma coisa que a gente precisa falar. Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial, fica ligado aqui com a gente, né, vamos voltar daqui a pouquinho falando sobre esse assunto, deixa eu ir para a parte final do nosso programa. Não sai daí, já já a gente volta. Já já, bom dia! A paradinha é rápida, o Bob Morning volta já! Hidráulica Lider Sul, desde 1997, trazendo soluções para a direção hidráulica e elétrica do seu veículo, informa o tempo e a temperatura. Ah, está chovendo, está chovendo, está 20 graus, não! Está com problemas na direção hidráulica ou direção elétrica do seu veículo? Procure a Lider Sul, que tem mais de 20 anos de experiência e já realizou mais de 20 mil concertos de direção hidráulica e direção elétrica em carros, caminhões, ônibus e tratores, com profissionais qualificados e garantia no serviço. Hidráulica Lider Sul, liderança até no nome! Rodovia Fernão Dias, próximo ao trevo para Santa Rita, 3422-6736. Tenha ponto com um. Todo sábado, à meia-noite, na D2. Chegou a hora de comprar e construir, podendo usar os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Compre o seu tão sonhado terreno ou construa no loteamento Campos de São José. Participe do nosso feirão nesse sábado, em frente à Prefeitura de Congonhal. Conheça o loteamento em estelita.com.br. Veja os documentos necessários e não fique de fora. Não perca essa oportunidade. Estelita, há mais de 12 anos construindo sonhos. Dizem que conversando, a gente se entende, né? E conversando, a gente faz muito mais e melhor. A Assembleia dialoga com todos, para entender o que é preciso fazer para melhorar a vida dos mineiros. E tem dependência para fazer acontecer. Sempre com responsabilidade. É assim que a Assembleia trabalha. Com diálogo e independente. A Assembleia Legislativa... 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 ...com.br. A Casa Joca localizada em Itajumar, 70 anos. Atende você e sua família, em um amplo espaço. São 12 departamentos, proporcionando comodidade, bom, bom e tranquilidade em suas compras. Mota masculina e feminina, bebê, infanto, juvenil, calçados, esporte, brinquedos, papelaria, cama, mesa, banco e viagens. Utilidades domésticas e presentes, móveis residenciais e para escritório, outlet e Casa Joca Café. Tudo em um só lugar, vem para a Joca. Casa Joca, aberta de segunda a sábado até as nove da noite, 3622-2111. Já imaginou sair do zero a uma conversa 100% em inglês em 12 meses? Já imaginou fazendo treinamento intensivo ao invés de aulas convencionais? Já imaginou falar inglês todos os dias através de conversações guiadas? A USK tem a solução para você. Com a metodologia britânica do Metsu Callum, comprovada em mais de 90 países, você pode ficar fluente em um quarto do tempo em comparação com os métodos tradicionais. Com aulas intensivas, cinco vezes por semana, acompanhamento pedagógico, monitorias e aulas de conversação e a garantia de fluência no nível da União Europeia, você não precisa mais perder tempo com escolas de inglês tradicionais. Pare de estudar inglês agora mesmo. Conheça o melhor treinamento de fluência em inglês. Saiba mais em 359-9945-7873. E seja mais um caso de sucesso no Método Callum, da USK. Amigo, estou com um carro na oficina e o cliente está com pressa. O que é quando ele me entrega uma peça o mais rápido possível? Entrega rápida? Só o Celinho, Té. Mô, onde é que eu posso levar meu carro para fazer revisão? Manutenção no seu veículo? Só o Celinho, Té. E onde está próximo no cafezinho quanto a gente? Não, Raí, o cafezinho tem lá no Celinho também. No grupo Celinho, você encontra tudo o que precisa para a manutenção do seu veículo. A maior variedade de peças automotivas com o menor preço da região. No trânsito, está todo mundo ligado. Na D2. Presentei seu amor com as delícias da padaria Primor. Sexta de café da manhã com toda a segurança no conforto de sua casa. Vai experimentar o melhor cappuccino da cidade. Peça pelo delivery. Toda linha de pães, bolos e doces deliciosos. Abertos todos os dias das 6h30 às 21h. Delivery Primor. De segunda a sábado até às 20h. 36462000. Ouzo Alegre em Porta da Mata. 100 dias de governo federal não é só um número. É o Brasil que voltou a se desenvolver com ações como 23 bilhões de investimentos em estradas e rodovias neste ano. As obras são muito importantes, porque a população precisa de mais emprego. Mais beneficiados pelo novo Minha Casa Minha Vida. É um sonho de todas as pessoas, né? Estão lá na ProFamília, né? O Pronace voltou para dar mais segurança e cidadania. Com certeza a gente se sente mais segura sendo atendida por uma policial mulher. O Brasil voltou para fazer ainda mais pela nossa gente. Brasil.